E agora eu quero saber dele, porque ele é um ídolo, ele é um ídolo, né? Tira a camisa que a mulherada fica louca, seja muito bem-vindo, viu, moleque? Toda a turma aí do Papazone já teve muita loucura de fã. Pô, meu irmão, fico feliz pelo convite. Você tem, você tem história pra contar? Tem, tem. Rapaz, a gente tinha muita loucura assim, é porque hoje, é o que eu sempre falo com a galera aqui, né? Hoje os artistas são mais acessíveis. Hoje a gente tem a internet, né? Antigamente tinha aquela coisa da idolatria mesmo, de só via na TV, só via no programa, no jornal, nas revistas. Quando via. Quando via. E hoje em dia não, você acompanha a vida do artista ali, mas já rolaram algumas loucuras já. Na época de Minas, assim, quando a gente rodava pra Minas Gerais, na época do quarto de empregada, o povo rodava 600 quilômetros. Teve uma mina que vendeu o celular, mano, pra ir ver o show da gente. Não deu pra ir lá atrás. Foi. Vamos que vamos, hein? Os caras são sucesso e a gente quer música. Vamos lá? Bora, vamos nessa. Papazone ao vivo. É o hit, bebê. Papazone. É. Estou no programa Universo. Chegou Papazone em Salvador. Papazone. É o hit que invadiu o seu verão. Papazone. O seu carnaval. É ao vivo, bebê. É diferente. Vou te contar um segredo. É coisa do meu passado. Saudade daquela pó tranca que me deixava todo bagunçado. Você que tá em casa agora faz o coração e vem com a gente. Chegou Papazone em Salvador. Chegou Papazone em Salvador. Eu tive um amor. Chegou papazone. Chegou papazone. Faz o coração e vem. Vem. Sensual. Sobe. E que sentava. Ai. E que sentava galopava rebola gostosinho. Agora faz o coração, faz o coração mais uma vez. Eu tive um amor. Chegou Papazone em Salvador. Papazone. Sobe. E que sentava galopava rebola gostosinho. Botava fogo na cama gemido. Ai. E que sentava galopava rebola do gostosinho. Botava fogo na cama gemido. Eu tive um amor. Chegou Papazone. Papazone. Amor tão bonito. E que sentava galopava rebola gostosinho. Botava fogo na cama gemido. É tosse. Agora sentava galopava rebola gostosinho. Botava fogo na cama gemido. E que sentava galopava rebola gostosinho. Vem. Ai. Eu tive um amor. É mais um hit, bebê. Papazone. Programa Universo. E que sentava galopava. E que sentava galopava rebola gostosinho. E que sentava galopava rebola gostosinho. E que sentava galopava rebola gostosinho. Botava fogo na cama gemido. Mas a boa Papazone no programa Universo. Bora. Vambora. Vamos de música? Agora a gente vai fazer a música nova. Por favor. É hit, bebê. Mais uma do Papazone. Papazone, Neto Gaspazinho e MC Brás. Tamo junto, família. É mais um hit, bebê. Ouve aí, ó. Se liga. Vamos lá. Papazone. Toda solta, deu a louca. Se cansou de ser feita de trouxa. Não é boba, tá em outras. Outras camas, outras noites, outras bocas. De fada passou pra safada. Ela tá bom, malvada e só quer tomar, toma. Agora tu virou bandida e tu sabe bandida não se emociona. Sentiu ventos, passando boca em boca, mas ela é sem sentimentos. Sentiu ventos, passando boca em boca. Aí, ó. Ela só tá sentando, sentando sem sentimentos. Ela só tá sentando, sentando sem sentimentos. O uísque, balinha, boquinha, boquinha dos sentimentos. Sentiu ventos, passando boca em boca, mas ela é sem sentimentos. É mais um hit do Papazone, Salvador. Papazone, Neto Gaspazinho e MC Braz. É mais um hit, bebê. Papazone. Sentimentos é o nome dela. Vem com a gente. Vambora, vambora. Toda solta, deu a louca. Se cansou de ser feita de trouxa, não é boba. Dá em outras, outras camas, outras noites, outras bocas. De fada passou pra safada, ela tá bom, amado e só quer tomar, toma. Agora tu virou bandida. Pega esse refrão aí, ó. Vambora. Sentiu ventos. Tchau. 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 É mais uma do Papazone, Salvador. O Papazone lançou um solinho, que o seu bumbum não quer mais parar. É viciante, já virou hit. A sua bunda ele vai controlar. Vou te papar. Vou te papar, mulher. Bunda pra lá. Bota a bunda pra cá. Vambora. Embaixo. Papá, 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 papá. Em cima é mais um hit do Papazone, Salvador. Vambora. Vou te papar. Vou te papar. Bunda pra lá. Bunda pra cá. A sua papá, papá, papá. Agora sobe. Dá swing que ela gosta, bebê. Esse é o swing do Papazone. Programa Universo. Estamos ao vivo. É diferente. É nosso sol. E olha, gente, a gente vai terminando por aqui, agradecendo a preferência. E olha, amanhã, meio-dia e 45, logo após a Lojuca, tem mais programa Universo pra você.